Olá senhoras e senhores, aqui quem fala é o Oficial Patife, estamos aqui para... Nossa gente, minha língua rolou muito... Estamos aqui para mais um episódio de Oficial Patife, nosso policial hoje é o Moura, o Moura está de volta E a gente vai aqui chamar o nosso parceiro, nosso parceiro, gente, qual vai ser o nome do nosso parceiro? Olha a cara do nosso parceiro, eu nunca tive esse parceiro, hein gente, é o parceiro novo Esse aqui vai ser o... não, não, cadê? Esse parceiro aqui que eu quero Vai ser o parceiro Shrek, jovens, vamos colocar Eu coloquei skins da roupa indonesiana, como vocês estão podendo ver, a polícia da Indonésia, se não me engano é isso mesmo E deixa eu colocar a jaquetona então nele Só que o chapéu eu deixei sem querer da polícia militar, eu não sei tirar o chapéu da polícia militar São Paulo, para todo mundo ficar sem boné nessa porra, foda-se Isso aí, então estamos aí com Shrek e Moura para mais uma... Mas a Honda de hoje, vocês não estão ligados que o bagulho está louco, cachorreira, sério A Honda de hoje vai ser num carro muito milde, muito simples, muito básico, muito prático Muito gostosinho, muito bonitinho, gente Vocês não fazem ideia de que eu vou fazer a Honda hoje Vocês já estão vendo o coquete aqui, o coquete já chega botando para quebrar, né jovens Mas a parada hoje não é o coquete, a parada hoje é um pouquinho mais da hora do que o coquete Hoje a gente vai de Lamborghini galardo, jovens Olha esse carro, meu Deus Nossa, eu estou muito feliz, hoje acho que é o dia mais feliz da minha vida Vamos esperar que o Shrek colar aqui para a gente começar a Honda, certo? E que comece, já temos aí, ó Rolou tiros em Hope Beach Eu já vou atender e simbora Nossa, olha esse carro, tio Tá, sai que teve tiro Nossa Ih, eu vou quebrar ele rapidão Eu vou quebrar ele muito rapidão Opa, é por aqui os tiros, ó Vai, filho, nossa Eita, eu acho que é aquela galera lá que chega com armas pelo metrô, se pá, hein Vamos ver Cadê, cadê, cadê Opa, tá ali, ó Eita, porra Ó, os caras aqui, ó Olha a Lamborghini galardo Se não, é o melhor carro que eu já peguei já Nossa senhora Ai, ai Caraca Caraca, olha os caras fazendo bala ali, velho Mano, não sei atirando uma Lamborghini, certo? Como assim, perderam o suspeito? Sério mesmo? Caraca, Alex Se liga Se liga o estrago que rolou aqui Eu nem desci do carro, mano Nem desci Olha Eita, porra Tem lost aqui Damn, né Já tá rolando um bagulho pesado aqui, né, mano Olha Vários lost Várias pessoas normais Caraca, que loucura, né Já vem Bom, vamos entrar pra mais call out Tá rolando um drug deal Tá rolando um drug deal por ali Vem cá, vamos lá, o Shrek 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 não deu um tiro O Shrek tá só passeando ali de Lamborghini Né, seu safadão Seu safadão Vamos ver aqui qual que é o problema Ah, mas já, mano Nem comecei Ai, caralho Tema pesada agora Pera aí Vou ter que fazer a estratégia aqui Vem, Shrek Sh-Sh-Shrek I will remember you Shrek, você já morreu Shrek, seu bosta Você não deu um tiro Não, eu preciso de médicos aqui Peguei, peguei o cara Peguei o cara Será que consigo salvar o Shrek? Vai, 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 vai Olha os caras Olha, estão fugindo Tá fugindo, filho da puta Esse aqui quer ser preso É o outro que tá fugindo Precisa atrás dele Mano, mataram o Shrek, velho Tô muito triste O Shrek Foi a primeira ronda do Shrek Meu Deus Peguei Ah Nossa senhora, mano Nossa Agora eu peguei Ai, ai, caralho Ai, ai Peguei Peguei, peguei, peguei Filho da puta, mano Tá, agora vamos tentar pegar os que sobraram ali Mano, mataram o meu parceiro Velho, nem começou a ronda E já mataram o Shrek, mano Nossa, que malditos traficantes de drogas Vamos lá pegar os outros dois que sobraram ali Eu tô vendo dois no mapa, né Não sei quantos que sobraram exatamente Mas eu acho que a gente vai conseguir levar alguém preso aqui, ó Aê, rapaz Ó, ó o guardinho ali fazendo o trabalho dele Vingando o parceiro Shrek que está morto Ah, moleque Eu me tamo, hein, diabo Essa aqui foi louca, hein Caraca, brother Vambora, vai Infelizmente eu vou ter que tirar o oficial Shrek aí do banco de passageiros, né Shrek, desce Muito triste que você está... Vamos tentar reviver o Shrek, peraí Deixa eu tentar reviver ele Eu não lembro se é Alt-M ou Ctrl-M Mas talvez eu consiga reviver ele Vamos ver, ó Não é Alt-M? Será que eu tenho que apontar pra ele? Ou Ctrl-M? Ah, eu chamei a ambulância Vamos ver se a ambulância vai conseguir fazer o trabalho dela Cadê a ambulância? Cadê a ambulância? Tá vindo Calma, Shrek Calma, Shrek Você vai resistir, cara Não desista Aqui, ó Chegou Aqui, ó Filha da puta Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo, velho? O Shrek... Ah, mano É, Shrek Infelizmente você vai... Você vai ser a ronda mais rápida que eu já tive Aqui, é muito triste Mas simbora, então Vamos atender mais um chamado... Ué, tem inimigo aqui ainda? Tem vilão aqui? Tem bandido aqui ainda? Ah, eu tenho que fazer o que aqui? Não, ô campeão Você não tá entendendo Esses caras aqui mataram o meu parceiro, velho Um abraço, ó Tchau, gordo Filha da puta Culpa deles que o Shrek tá morto É uma família sem um pai agora Um pai policial honesto Morreu por causa desse bando de sujo, hein Vamos lá Tem mais um... Ah, não Visseu até... Não, não quero atender nada no mar Foda-se Quero ficar dando um rolê de Lamborghini Gallardo Vai se fuder Se está numa Lamborghini e vem barquinho Dá dor de cabeça? Tô mole, viu? Eu sou rapá Opa Agora sim Ah, tem um drunk... Não, tem um bêbado Tem um bêbado dirigindo Simbora então, vai Sai da frente, todo mundo Sai que eu vou pegar o... Ih, não Ah, alguém resolveu já Tem moradores de rua dando dor de cabeça ali agora Tá Vamos lá Resolveu o problema dos moradores de rua de Lamborghini O melhor é isso, né? Tipo, você vai pegar um morador de rua que tá causando e tal E vai ostentar na cara dele Ostentar a Lamborghini na cara do maluco, mano Sai, 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 sai Todo mundo da frente Sai, 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 sai Boa Belo, belo Opa Mais um belo drible Nossa, moleque Para com isso, velho Sério Polícia de Lamborghini é brincadeira, né rapá Meu Deus Vamos ver aqui Bom, é Morador de rua normalmente é tranquilo de resolver o problema aqui Dá pra resolver sem muita violência e tal, né? É só chegar aqui neles Vamos ver cadê eles Ó, tem uma viatura da polícia parada aqui Que estranho Por que tem essa viatura aqui? Ah, tá Porque aqui é uma delegacia Nossa, sério Que os caras me ligaram pra resolver um problema atrás da delegacia, parceiro? Ô, campeão Sai, levanta Bom, antes de liberar eles Eu vou, né, fazer aquela revista básica Deixa eu ver O F10 Que eu tenho que apertar E aí eu tenho que dar F9 Pra revistar Beleza A gente vai chegar nele Revistar e ver se não tem alguma coisa Ok, ó O seu Madruga aqui Revistamos o sovaquinho dele e tal Nada Demorou Pode ir embora então, campeão Pode ir embora Cadê o F12 Pode ir embora Vamos pros outros dois aqui Olha os dois, mano Eles estão de trenzinho É o trenzinho da putaria Dos mendigos aqui, rapá Senhores, parem de ser nojentes Por gentileza Vamos levantando Ok, o senhor primeiro O senhor primeiro O senhor tá com cara de que tá muito louco O senhor O senhor Tá usando drogas Tá usando crack Vai Que eu vou fazer a sua revista também, rapaz É porque antes eu só liberava os caras, né Mas eu tenho que ter certeza Que eles não estão armados e tal, né Estão dando dor de cabeça Os caras não ficam dando dor de cabeça A troco de nada Eles tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa errada rolando, entendeu Vamos ver Bolsos Bumbumzinho É, nada Então, senhor É o seguinte Vai embora Pode sair Falou, EPC Ih, faltou só o campeão aqui Né, campeão Vamos levantando Vamos Isso, rapaz Levanta Agora a gente vai Opa, não podia ter me mexido Eu vou dar aqui F10 F9 Eu nem perguntei Eu nem pedi identificação dos caras Porque, mano É um grupo de três mendigos Não é de boa Não é nada que vai me dar dor de cabeça Depois eu posso até Bom, vamos ver com esse aqui Os outros dois já foram embora Então vamos ver com esse aqui Se ele Por algum motivo, né Ah, garoto Achei drogas, galera O rapaz aqui Tá muito louco E é por isso que os outros dois Tavam muito loucos Porque esse rapaz aqui Tem drogas, né Então é o seguinte A gente vai deter o suspeito aí Vamos encaminhar ele pro Pro Vamos deter ele a pé mesmo Dá pra deter ele a pé Tô do lado da delegacia aqui Tá, agora eu chego aqui Certo Aperto o E nele Cadê? Eu deter ele no final das contas Ou não? Eu não sei Deixa eu ver Ó, F10 Deter Não, 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 não É F9 Deter F10 Deter a pé E aí? Foi não Vai, amigo Eu tenho que te deter Caraca Ah, já sei Então eu vou só apontar E apertar ele nele aqui, ó Beleza Agora a gente vai Prende ele A delegacia tá ali do lado Já, ó Tem até um guardinha ali Fumando um cigarrito É só apertar o Y Pra eu levar ele Pra estação E pra eu segurar ele E vamos encaminhar o suspeito aí Que estava com porte De drogas ilegais Estava aportando crack aí E a gente vai levar ele Até a delegacia mais próxima Que é essa aqui Vamos correndo Duas horas, tio Se você tá muito louco Você não vai nem sentir Que você tá correndo, né A gente já vai deixar ele aqui Com algum guardinha Aqui na porta mesmo Senhora, com licença Eu estou com um criminoso aqui Senhorita gostosa Senhora, pode me dar licença Ué, mas passei É aqui Ué, onde é que eu deixo ele, gente? Socorro Aqui, ó Aqui é do E Beleza Aqui que é a polícia Ah, aqui é a polícia Mas ninguém vai vir pegar ele, não, gente? Alguém precisa vir pegar ele, senhores Caralho, tudo lá na delegacia Opa, você vai fazer o que, ó Seu folgado do caralho Opa, parou Peraí Vamos lá Eu vou ter que prender ele de novo Beleza Prendi ele, ó Cheguei atrás dele aqui, ok E agora eu vou chamar meus amigos Pra vir pegar ele aqui Que é a tecla N Beleza E agora o pessoal vai vir pegar ele Eu preciso achar meu carro Nossa, tá lá na outra rua, mano Meu carro Eu tô do lado da delegacia Aqui, ó Ah, tá na frente da delegacia Porra, por favor, né Pegou o carro E vai colocar ele no carro Ele tá fugindo? Não Caralho, mano Mendiga é rapidão, né, moleque? Olha o outro O cara foi atropelado ali, velho Que foda Tá, vamos por aqui agora Passa por fora Ok E é isso aí, pessoal Bom, galera Mais uma ronda De muito sucesso Muito tranquila Essa Lamborghini Gallardo Vai aparecer no próximo vídeo Que eu quero brincar um pouquinho mais com ela Eu acho que no próximo A gente vai fazer um pouquinho de De Policial de trânsito, né Então vamos procurar alguns veículos Roubados e tal Porque esse carro é muito foda, né Olha esse carro, velho Olha essa Lamborghini Gallardo, velho Que coisa mais foda Enfim E é o seguinte Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixando o joinha E o favorito Como vocês podem perceber Aquele negocinho que ficava no canto esquerdo Da tela agora sumiu E como eu não sabia que ele ia sumir Depois da opção que eu marquei Que vocês me ensinaram Eu não consegui calcular o tempo do vídeo Então eu não faço ideia De quanto tempo tem esse vídeo Talvez tenha menos Do que vocês estão acostumados E se realmente foi isso Eu peço desculpas aí pra vocês Mas aí pro próximo Eu já vou programar Um cronômetro externo aqui Pra poder gravar tranquilamente Beleza Eu conto sempre com a sugestão de vocês E com o like E o favorito Pois é isso que faz com que a série Continue, jovens Aliás, uma notícia importante É de que a partir de hoje Como eu estou fazendo a série de The Order Se você não viu Foi ontem pro canal Às 11 horas Como eu estou fazendo a série do The Order Eu vou colocar Cinco vídeos por dia Pelo menos temporariamente Eu não sei por quanto tempo Eu já atualizei o banner do canal Mas cinco vídeos por dia A partir de hoje Então esse vídeo aqui Saiu uma hora antes Não saiu às 15 Saiu às 14 Às 17 tem mais um vídeo Às 20 tem outro E às 23 também tem outro vídeo Então é isso aí pessoal Queria agradecer o apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu